Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. Se você tem acesso a isso, você tem uma probabilidade de ter uma qualidade de vida melhor. Porque nós sabemos que o TDAH é um transtorno crônico. O que é crônico? Você acordou, você tá com ele, você dormiu, você tá com ele. Durante o sono, você tá com ele. Porque o sono do TDAH, já fiz vídeo sobre isso, ele é mais difícil, mais prejudicado, né? Então, tá o tempo inteiro ali, te sacaneando de algum jeito. Então, quando você tem a possibilidade de ter um amparo desde a base, com o tratamento completo, dentro do que é possível, que sabemos que o Brasil tem suas dificuldades, a chance de você fazer com que essa pessoa tenha um futuro melhor, se dedique, seja um profissional, beleza. Mesmo que repita de ano, mas ele não desiste, ele vai até o final, ele tem um curso superior, etc. Cara, isso é um benefício pra toda a sociedade. Outra coisa também, eu tava agora na revista Oeste fazendo uma entrevista, e uma das pessoas que estavam me entrevistando, não vou citar o nome, depois vocês assistem aí, mas ela comentou comigo que ela enfrentou dificuldades dentro da própria emissora lá, do próprio jornal, sobre uma tarefa que ela tava fazendo que não tava tão legal. E aí, ela conversou lá, conseguiu migrar, conseguiu pra um outro setor, e tá tendo uma produtividade muito melhor. É mais um caso de sucesso, de que migrar dentro da própria empresa faz com que a pessoa possa ter um futuro muito melhor. Então, veja bem, é isso. Quando a gente entende que o TDAH é um transtorno crônico, e que ajudá-lo da maneira certa e completa é o que é melhor a se fazer, eu acho que a classe política, os ministros e tudo mais, etc., eles vão baixar a guarda e entender que é isso mesmo que é o caminho. Então, o meu trabalho de formiguinha é esse. Conscientizar, mostrar, vai lá, bate na porta, fala com o deputado, toma chá de cadeira, já fiquei lá, tá marcado pras 14, o cara me recebe 17, então já isso acontece. Mas assim, a gente vai junto lá pra tentar conscientizar. Então, por exemplo, o fato de eu estar aqui no seu podcast, essa mensagem vai chegar pra algumas pessoas que podem compartilhar com outras pessoas e tudo mais. Então, é isso, é o poder de você tornar público as coisas, publicizar as suas ações, sem ter medo, sem ter vergonha de nada, cara. A gente é cidadão, a gente tem que exercer nossos direitos, a gente tem que cobrar e fazer barulho. E aquela coisa, né, graças a Deus, né, graças a Deus, tá sendo mais estudado isso? Porque você tá com quantos anos? Tô com 39. Então, eu também tenho. Na nossa idade, lá, na escola, cara, não existia déficit de atenção. Existia, sabe o quê? Cintada, existia direção, chinelada, entendeu? Não existia. Aí, é engraçado que a gente vê hoje, a galera falando assim, né, não, porque déficit de atenção agora é a doença da moda. Meu irmão, vai te ver, velho, porque os caras não estudavam isso antes. Então, é claro que vai ter mais gente com déficit de atenção agora. Se isso daí não era estudado antes, agora não é que brotou, não é que tá na moda. É que agora o pessoal tá sabendo que existe. Entendeu? E é muito bizarro, porque como é algo... Como tudo aquilo que é novidade, né? Novidade. Como aquilo que é novidade, tem muita gente que não acredita. Não acredita, é vagabundice. É porque é o seguinte, a gente não pode esquecer que os sintomas do TDAH são sintomas humanos. Por serem sintomas humanos, todo mundo vai ter um nível de procrastinação, de preguiça, de enrolar, de perder a atenção, de ficar muito no celular e perder a hora. Então, quando você fala assim, ai, gente, eu esqueci a chave do carro, eu, sei lá... Perdi a carteira. Perdi a carteira, perdi o celular ali, ai, fui na padaria, perdi o celular, nossa, meu TDAH. Cara, todo mundo pode perder a carteira e se atrasar, etc. O ponto é, nós temos uma disfunção neuroquímica que faz com que isso seja crônico. A regra é essa. A regra é o esquecimento, a regra é a desregulação emocional, a regra é você desenvolver outros transtornos na vida adulta porque você não tratou o principal, que era o TDAH. Quantos adultos desenvolvem, isso está nas estatísticas, muito mais propenso a desenvolver depressão, cair pro auto-extermínio em alguns casos excessivos, casos graves, porque a pessoa não se entende, se acha burra, ninguém explica pra ela o que é que ela tem, chega na fase adulta, ela já vai pro trabalho, já se sente culpada, ela vai sofrer assédio moral no trabalho, porque o chefe vai montar em cima dela e a pessoa, não, eu tenho que estar, graças a Deus, que eu tenho esse empreguinho aqui, pode montar em mim, chefe. Entendeu? Então pensa um monte de coisa associada que vai acontecendo porque as pessoas não têm esse senso de entendimento. Vamos esmiuçar aqui um pouquinho daquilo que acontece na nossa cachola, que perde, cara, primeira coisa que você falou, tendência pra outras comorbidades mentais, vamos assim dizer. Oscilação de humor? Não, sim, o humor, no caso, a desregulação emocional, que pode se chamar de oscilação do humor. Como que ocorre isso? Desregulação emocional é o seguinte, é uma mistura de outro sintoma que é a baixa tolerância e a frustração. Então, você teve tanto trabalho pra fazer alguma coisa e aquela coisa dá errado, ah, eu não vou gastar energia de novo com isso. É tipo assim, você, quando você erra, você fica menos tolerante, você fica assim, de novo eu errei, porra, eu só erro, daqui a pouco eu vou tocar fogo. Parece aquele meme, lembra daquele meme que tinha um carinha virando a mesa assim? É, eu não quero mais essa merda que a gente vive aqui. Porque a vida é só errar, ah, porra, eu sou um idiota. Então, a pessoa que não se conhece se pergunta, ela fica chateada. Então, a desregulação emocional também faz parte pela nossa neurobioquímica, vamos dizer assim. Então, a gente tem alguns neurotransmissores desregulados, geralmente hipossuficientes. A produção de dopamina é uma delas. Também tem norapinefrina, etc., mas principalmente a dopamina, que é o que é mais associado, que é o neurotransmissor que faz com que você entre em ação. Se você está com sede, você tem uma mínima produção de dopamina para que você levante a bunda da cadeira, vá na cozinha, enche um copo d'água e beba. Até nisso, o TDAH procrastina, por exemplo. Tem muito TDAH que vai se reconhecer no que eu estou falando. que vai se reconhecer no que eu estou falando. TDAH